Na sessão de recordações do nosso canal, vamos apresentar para vocês um conteúdo que nós fizemos em 2016 com um time campeão. Eu sou Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê, lembrando a vocês que vou deixar nas descrições do vídeo o conteúdo original. Esse conteúdo, o que nós fizemos? Esse que nós estamos apresentando a vocês, nós tivemos que silenciar ou substituir a música escolhida, por causa dos direitos autorais. Recebam aí o nosso abraço fraterno. Se você não é inscrito, por favor, faça sua inscrição e não esqueçam, pessoal, de deixar o joinha. Obrigado, pessoal, e até a próxima! Onde você está indo, querido? Posto Rudinique. Ali no Posto Rudinique. Ali no Posto Rudinique. Fazer o quê? Fazer o quê, Amori? Abraçar a 77. Opa, abraçar a 77? Vamos lá, estou dentro. E agora? Agora é achar a 77. Você está na contramão aqui, meu querido, porque a faixa ali está... Ali tem um dos. Olá, Amori, lá na frente, um azul. E um vermelho. E um vermelho. Espera aí, deixa eu pegar. Desfile de 77. Tem mais um vermelho nas suas águias. Ali tem mais um. E eu espere, vou para vocês aí. Você tem mais um vermelho nas suas águias. E aí, você tem mais um vermelho nas suas águias. Se inscreva no canal Olha o corredor Olha o corredor Vamos dar uma voltinha Você passa E ele não acaba E não acaba E você anda E anda E anda E anda mais um pouquinho Mais um pouquinho Quase lá Quase lá Quase É Peneu que não acaba mais E eis que Uhul Esse time Esse time Esse time Tá aqui Do ladinho do coração Somos fãs E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal